Banco PicPay também vai trabalhar com o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Ontem nós realizamos uma live e eu recebi milhares de comentários desse tipo. Jefferson, é verdade que o PicPay já liberou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil? É verdade que o Banco PicPay vai trabalhar com o empréstimo consignado para nós, beneficiários do Auxílio Brasil? Quando será liberado? Já foi liberado ou não foi liberado? Meu querido e minha querida amiga, se vocês desejam descobrir e ficar por dentro deste assunto do empréstimo consignado por meio do Banco PicPay, vocês estão no canal certo. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal, que o nosso Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de todos os seus familiares e se você ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações porque aqui a informação é sempre com qualidade, é sempre verdadeira e sempre trazendo a melhor informação para vocês, meus amigos e minhas queridas amigas. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, vai lá, está na descrição do vídeo, está fixado também no primeiro comentário, esse aqui que vocês estão vendo ao lado. Pois bem, vem fazer parte da nossa família também. Até rimou, não é? Prestem muita atenção, meu amigo e minha amiga. Banco PicPay. Várias pessoas entraram em contato comigo na live de ontem, também por meio do Instagram, dizendo o seguinte, Dr. Jefferson, eu abri o aplicativo do PicPay e me deparei ali com a informação. Auxílio Brasil, empréstimo do Auxílio Brasil, em breve, será que o PicPay já liberou o empréstimo? Será que vai ser liberado essa semana lá no PicPay? Teve até algumas amigas dizendo o seguinte, Jefferson, se o PicPay falou que vai trabalhar com o empréstimo consignado, isso quer dizer que nessa semana será liberado, não é isso? Calma aí, meu amigo, calma aí, minha querida amiga. Não é tão simples assim, não. Deixando aqui bem claro pra vocês, da mesma forma que o Banco Pan, que o Banco Safra, que a Caixa Econômica Federal, que o Banco do Brasil, que a Financeira Facta, estão aguardando aí as regulamentações por parte do Ministério da Cidadania, o Banco PicPay também tem que aguardar, tá certo? Tem que aguardar essas normas complementares. Agora, pessoal, pra quem ainda não ficou por dentro, pra quem ainda não sabe se já foi liberado lá no PicPay, se é apenas um pré-cadastro, se é de fato o empréstimo consignado, eu vou explicar pra vocês agora. E logo após essas imagens, vamos dar mais detalhes aqui pra vocês. Então, vejam só, quem não conhece ainda o Banco PicPay, o Banco PicPay é um banco digital, que aí existem milhões e milhões de beneficiários, não é de beneficiários não, de clientes do Banco PicPay. Então, é esse aplicativozinho que vocês estão vendo aí ao lado, estão vendo? Como eu havia prometido pra vocês, pessoal, qualquer banco que vier a trabalhar com o empréstimo consignado, nós vamos passar pra vocês, olha, Banco Y, Banco X, Banco Tal, Banco Tal, vai trabalhar com o empréstimo consignado. Por quê? Porque você, vocês, meus amigos, que tem que escolher o melhor banco pra vocês fazerem esse empréstimo, que ainda não foi liberado e nós vamos falar logo mais sobre isso. Então, vejam só, esse aí é o aplicativo. Quando você baixar o aplicativo, você vai, claro, entrar no aplicativo, faz o seu cadastro, faz a sua conta, caso não tenha, não é? Se você já tem, você pode ir lá e observar. Como vocês podem ver aí ao lado, essa aí é a minha conta, lá no PicPay, tá? Eu também tenho conta no PicPay, faço alguns investimentos lá, não é? Então, vejam só, se vocês prestarem atenção nessa tajazinha preta, ei, Jefferson, peça agora, tal e tal. E se vocês prestarem atenção aqui nesse quadradinho, logo aqui ao meio, um quadradinho e a seta vermelha. Vejam só o que diz. Vem aí o empréstimo Auxílio Brasil, conheçam uma nova opção de crédito. E quando você clica nesse quadradinho, você é direcionado pra esta outra aba aí automaticamente, que diz o seguinte. O PicPay está do seu lado. Se precisar, em breve você terá conta com essa nova opção de crédito, para equilibrar melhor as finanças e deixar tudo em dia. Com o empréstimo Auxílio Brasil, dá pra adiantar parte do dinheiro desse benefício e pagar as parcelas que serão descontadas direto do Auxílio Brasil. Pois é, direto do seu Auxílio. Então, meu amigo e minha amiga, aí vem logo um avisozinho abaixo, né? Uma propagandazinha. E lá abaixo, aqui logo abaixo, vocês estão vendo um nomezinho azul aí, uma tajazinha azul com o nome Quero Entrar Para Lista. E você clica aí, Quero Entrar Para Lista e já vai se deparar com essa outra imagem aí. Muito obrigado. Seu cadastro foi realizado com sucesso. Apenas isso. Pronto. Clicou aí. Seu cadastro estará ali. Foi realizado com sucesso. E segundo ali o banco PicPay, nós entramos em contato. Isso aí é um pré do pré-cadastro. É um simples pré-cadastro. Para que vocês que desejam também fazer um empréstimo por meio do aplicativo PicPay, por meio do banco digital PicPay, você clica aí e faz todo esse procedimento. E quando o empréstimo consignado for ali regulamentado pelo Ministério da Cidadania e estiver ali os bancos autorizados a fazerem a liberação desse empréstimo consignado, os bancos irão entrar em contato com você e a partir daí vão dizer, olha fulano, olha esse crano, você vai querer fazer o empréstimo conosco? Agora vejam só. Esse pré-cadastro do PicPay, quando for liberado o empréstimo, provavelmente o banco vai mandar uma mensagem para você via aplicativo, porque você não colocou o número de telefone, você não colocou endereço, você não colocou nada aí, não mandou foto nem nada. Apenas fez ali um pré-cadastro no aplicativo para quando o empréstimo consignado for liberado, eles avisarem a você por meio do aplicativo. entendido aí? Agora pessoal, vamos para os prós e para os contras, não é? O que seria benéfico em relação a esse empréstimo consignado, esse pré-cadastro do empréstimo consignado no PicPay? Porque você ali fez um preenchimento orientando ao aplicativo, dizendo, olha, eu concordo com vocês, quando for liberado vocês me avisem, não é? Aí depois o próprio banco PicPay vai entrar em contato com você para você mandar documentação, número de telefone, isso e aquilo outro, foto, selfie, dentre outras coisas, certo? E caso vocês ainda não tenham percebido, esse pré-cadastro no banco PicPay, eles não falaram ali taxas, juros, valores. Sabe por que eles não falaram isso? Porque eles estão aguardando, igual a Caixa Econômica Federal, estão aguardando as publicações das normas complementares por meio do Ministério da Cidadania, entenderam aí? E assim que o Ministério da Cidadania publicar todas as normas, todas as regras, todos os juros, se vai ter teto de juros ou não, aí sim o banco PicPay vai liberar os juros, os valores, os parcelamentos, dentre outras coisas. Entendido aí? Agora você deve estar se perguntando, Jefferson, eu já fiz o cadastro no banco X, no banco Y, será que eu posso também fazer esse cadastro no PicPay? Você até pode fazer esse cadastro, mas o que eu lhe aconselho? Se você já fez em um banco, aguarde sair as regulamentações, se porventura tiver um banco, uma financeira com juros melhor, com os valores melhores, eu vou passar para vocês todos esses detalhes. Entendido aí? Então até o presente momento, se você já fez um pré-cadastro em qualquer que seja o banco, aguarde aí que saia essas normas complementares para que você faça um cadastro em outro banco. Mas claro, você pode fazer o momento que você quiser em qualquer banco que você quiser. Você é o cliente, você que manda. Jefferson, e esses bancos que eu já fiz já disseram um valor Y, já disseram uma taxa de juros X. Se o Ministério da Cidadania publicar essas regulamentações com o teto máximo de juros, esses bancos vão ter que mudar esses valores, não é? Sim, os bancos terão que se adequarem as regras publicadas pelo Ministério da Cidadania. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? E antes que vocês me perguntem, Jefferson, mas já foi publicada alguma coisa no dia de hoje? Hoje, dia 5, nós acabamos de verificar lá no Diário Oficial da União, como vocês podem ver aí. Dia 5, lá em cima, logo abaixo, onde está a setinha vermelha, Ministério da Cidadania, e logo aqui abaixo, resolução de número 3 de 2 de setembro de 2022. Não tem nada a ver com as regulamentações do empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Infelizmente, ainda não saiu nada, mas nós estamos aqui de olho em qualquer movimentação. E eu fico grato a vocês que nos mandam as mensagens aí dizendo, Jefferson, olha, liberou em tal banco, em tal financeira, isso e aquilo outro. Por quê? Porque nós vamos vir aqui e passar sempre as melhores informações para vocês. Entendido aí? Por isso que é importante. Está vendo aqui? Esse é o nosso Instagram. Está aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Vai lá fazer parte também da nossa família no Instagram, porque lá as informações são bem rápidas. Assim que é publicado, nós informamos para vocês. Entendido? Então vai lá fazer parte. Se gostaram do vídeo, curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, pedem todos com Deus e outra coisa, se desejam fazer o pré-cadastro na financeira parceira do nosso canal, está aqui na descrição do vídeo. Valeu, falou e fui!